oi 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 pessoal começa agora mais uma exposição de artes do quintal e você é nosso convidado especial se liga aí analice vieira de cascavel paraná olha que coisa mais fofa Gael piedade colado de São Paulo SP que coisa mais linda meu rapaz Jaime Ferreira Gondim de Itapipoca Ceará uau que legal Martina Santos de Recife Pernambuco ai adorei esses traços e essas coisinhas todas as coisas gostou quer participar mande sua obra de arte para gente quintal da cultura caixa postal meia meia zero vinte e oito sep zero cinquenta trinta e seis tracinho novecentos tchau